Na manhã desta sexta-feira, em Capitão Leandro das Marques, a sala de reuniões da Prefeitura Municipal recebeu uma importante reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Capitão Leandro das Marques. A atual presidente, Alba Tormen, deixou o cargo neste momento onde foram eleitos a nova diretoria que vai compor esse próximo período à frente deste importante Conselho no nosso município. Para falar sobre este assunto, nós conversamos com a ex-presidente agora, Alba, falando a respeito, fazendo uma avaliação, Alba, de como foi o trabalho à frente deste Conselho, dos avanços também e das tratativas que acontecem neste importante Conselho aqui do nosso município. Que momento que é esse? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Em referente ao Conselho, este Conselho eu sou presidente desde dois anos, que é o tempo que é a nossa presidência. No momento que a gente está entregando o Conselho para a nova diretoria, eu acredito que a gente fez aí uma busca de recursos, foi atrás de fundos, porém o governo ainda não tinha esse espaço. A partir de agora, acredito que a nova diretoria vai estar criando aí um CNPJ, vai estar criando esse espaço junto ao Conselho à Receita Federal, para que venha recursos do governo, tanto estadual quanto federal, para que possa trazer benefícios ao município e principalmente às nossas pessoas com deficiência. hoje eu agradeço a todos pela recepção e bem-vindas ao pessoal que está chegando agora à nova diretoria. Você continua no Conselho? Continuarei no Conselho. Eu trabalho como psicóloga na APAI, então faço parte do Conselho, continuarei como uma das participantes. Secretária de Assistência Social, Cultura e Cidadania, Regina Escapini, também presente nessa importante reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui de Capitão Nenho das Marques, onde foi escolhida então a nova diretoria que assume por mais dois anos à frente deste Conselho. Regina, qual que é a avaliação que dá para fazer sobre esse trabalho que vem acontecendo aqui no nosso município e esses avanços também nas políticas públicas das pessoas com deficiência aqui em Capitão Nenho das Marques. Bom dia. Um bom dia a todos. O Conselho já existe há um certo tempo, porém no ano passado apenas que nós criamos o Fundo da Pessoa com Deficiência aqui no nosso município. Então nós estamos trabalhando agora para a criação do CNPJ deste respectivo Conselho e o Governo do Estado neste ano, em metade do ano mais ou menos, que criou o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência. Então nós consideramos que o nosso município tem avançado sempre à frente das políticas públicas, tanto estadual quanto federal, porque nós, enquanto gestão, pensamos em deixar tudo ok, tudo redondo, para que os recursos possam chegar ao nosso município, tendo em vista que o Conselho precisa estar ativo, atuante, com fundo e CNPJ em dia. Então hoje foi o término de um mandato, que vem se arrastando já há dois anos, e a presidente atual que deixou o cargo hoje, então a Alba Tormin, ela foi presidente por dois mandatos, não podendo ser reconduzida, e assume hoje, então, a Márcia de Chesh, que é indicada por entidade religiosa e igreja católica. Então agora nós vamos lutar para que as pessoas com deficiência no nosso município possam receber recursos através desse trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Assistência e Administração Municipal, pelo fundo da pessoa com deficiência, através do Estado, do Governo Federal. Essa é a nossa luta, na verdade. Muito bem, obrigado à Secretária de Assistência Social, Cultura e Cidadania, Regílio Escapini, falando então também dessa importante reunião que aconteceu na manhã dessa sexta-feira, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Capitão Leandro das Mães. Com informações, Roberto Pereira.